Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo. Nesse vídeozinho aqui eu vou mostrar pra vocês uns conteúdos bem legais envolvendo Graves, Twisted Fate e a nova campeã do Loozinho. Então por isso, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder os próximos vídeos do canal e segue mesmo o canal do Notchling Games, me ajuda a pegar 31 mil inscritos, que é a nova meta do canal. Nesse conto, Bombolini e os rapazes, a gente pode conferir o seguinte, enquanto a voz misteriosa dava ordens, Fate se inclinou em direção a Graves, apontando para o bolso no casaco do parceiro. Você ainda tem a carta azul que eu te dei? Cochichou. Qual? Aquela dos sentinelas? Tenho sim, confirmou Graves sem se preocupar em baixar a voz. Essa mesma carta aparece no recall do Graves Sentinela, como vocês podem ver bem aqui. Olha só que legal. Olha que maneiro. Essa mesma carta é a carta lá do Twisted Fate, que tá sendo comentada exatamente aqui nesse conto e eu queria mostrar pra vocês essa curiosidade bem legal. Além disso, se a gente for nessa parte bem aqui, a gente consegue ver uma parada bem maneira. Mas e a Shauna? Ou aquela outra da Jarra Kiri? Provocou o Fate tentando esconder uma pontinha de ciúmes, mesmo sabendo que, por quase 4 décadas, Graves sempre se identificara como gay. Ou seja, é canônico. O Graves é gay no League of Legends, de acordo com esse conto bem aqui. Isso que ele tá mostrando de Ou a Outra da Jarra Kiri é exatamente uma menção pra nova campeã do League of Legends, que a gente pode conferir exatamente na parte desse mapa dos campeões, que fala o seguinte. De acordo com Billy Ostra, o incidente foi causado por um estranho colorido e perigoso, que veio de uma terra do outro lado do oceano. Billy Ostra disse que tudo o que ouviu foram risadas alegres e o som de água espirrando. É exatamente essa menção bem aqui. Outra da Jarra Kiri. Então a gente tem nesse conto que o Graves é assumidamente gay e, além disso, a gente tem um teaser da nova campeã do League of Legends. Mas, pelo visto, do jeito que fala aqui, é realmente uma campeã mesmo. E que será da rota do bot, suporte ou atiradora. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu videozinho. E caso vocês tenham gostado do vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder os próximos vídeos do canal. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!